Inspirados em modelos internacionais, os parques tecnológicos propiciam desenvolvimento de atividades inovativas. Esses empreendimentos urbanísticos promovem ecossistema de inovação, competitividade, cooperação e capacitação empresarial com alta transferência de conhecimento e tecnologia. Os parques tecnológicos facilitam o fluxo de bens materiais e imateriais, possibilitam a geração de empregos, a cultura empreendedora. A iniciativa da Unicamp é prova disso. Um parque estabelecido em uma das mais importantes universidades do país, que por sua vez está em um dos principais polos de inovação. Centenas de instituições fazem parte desse ecossistema. Esse fator foi decisivo para que essa grande empresa de tecnologia apostasse no espaço. No caso dessa empresa, são dois andares que comportam 200 profissionais e pesquisadores em seu centro de inovação. Como resultado, mais parcerias e participantes dessa rede de inovação, como o Instituto de Pesquisa Eldorado e a Motorola Mobility. É um centro de inovação que foi projetado para colocar no mesmo ambiente os profissionais da empresa, os pesquisadores da universidade e os estudantes, de tal forma, explorar uma sinergia e trazer inovação para os produtos da Lenovo. A gente consegue conviver nesse mundo, nesse ecossistema de pesquisa e inovação que a Unicamp proporciona. A gente consegue ter acesso a informações que, se nós estivéssemos na empresa, provavelmente nós não teríamos, porque isso aqui é um mundo com ideias em ebulição o tempo todo. Então, a partir do momento que a gente interage com eles, fica muito mais fácil a gente identificar potenciais de inovação e, trabalhando junto, fazer com que esse potencial se materialize. Cada um conhecendo bem o seu papel e alinhando tudo isso é o que dá resultado. É quando você realmente consegue, de forma eficiente, levar aquela pesquisa da universidade até o caminho final, que é o consumidor final, porque o aluno quer isso, no fundo. Ninguém está fazendo uma tese ou tentando resolver um problema de mestrado, de doutorado, sem propósito. No fundo, ele quer resolver o problema de alguém, ele quer trazer essa inovação para a vida das pessoas. Miguel Lizarraga, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Samsung, empresa que também tem laboratório no parque, concorda que estar na universidade facilita a integração ao sistema inovativo. O ecossistema de inovação, seja acadêmico, seja de startups, ela é muito forte. E, sem dúvida, a Samsung, o centro de pesquisa da Samsung, se beneficia disso, de várias formas. Seja trazendo inovação através de pequenas empresas que estão aqui na região, ou se beneficiando também dos projetos que temos com a universidade e alunos que pertencem à universidade, eventualmente eles são contratados para continuar a pesquisa e desenvolver novos produtos dentro do nosso centro de pesquisa da Samsung. O diretor do parque defende a liderança natural da universidade no processo de inovação, fortalecimento do ecossistema e criação de políticas públicas. A credibilidade de que a universidade tenha o nome, o peso, é de fundamental importância para que a gente mude o patamar de desenvolvimento da região e, com isso, tem essa região como modelo de desenvolvimento para o país. Campinas é única, eu diria. É o principal polo de alta tecnologia da América Latina em termos de concentração de instituições de pesquisa. Nós temos mais de 20 instituições, não estou falando interno, quer dizer, a Unicamp e outras 19. Uma concentração ímpar de grandes empresas, desenvolvimento industrial de Campinas, e empresas que trabalham com tecnologia de relevância muito significativa. E agora, numa onda um pouco mais recente, empresas de base tecnológica, muitas delas criadas aqui. Eu recomendo a outras empresas que queiram instalar seus centros de inovação no Brasil, virem para cá e analisar com carinho. Legenda Adriana Zanotto